Dois dias depois de ter estado debaixo de todas as intenções no Festival de Cinema de Veneza, Georgina Rodrigues foi elogiada nas redes sociais pela irmã. No Instagram, Ivana Rodrigues partilhou todo o orgulho que sente, numa chegaquinha ataca a namorada de Cristiano Ronaldo. Bonita por fora mas mil vezes mais linda por dentro. É o melhor que alguém pode pensar de ti, e é o que pensamos todos os que te conhecemos. Não vale só pelo que conquistas pela tua beleza, vales mais pelo que consegues e cremes mix com o teu interior e com esse grande coração. Bonita e admite ontem, hoje e sempre, escreveu Ivana. No ponto a jovem acompanhou Georgina ao importante sertão em cinematográfico, provando-o com complicição. Enquanto isso, Ronaldo ficou em Turim, falhando a sermânia da UEFA, no Monaco, onde perdeu o troféu de melhor jogador do ano para o Madrid. O craque contou com a companhia do irmão, Hugo, do melhor amigo de Cardo Reguffi, do assessor Onofre Costa, e do fisioterapeuta Javier Santamaria. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.